Fundos de danos climáticos, sistema de produção agropecuária e questões energéticas devem pautar a cúpula climática COP28 das Nações Unidas a ser realizada então 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E esse então é o tema da coluna do professor emérito da FGV, Roberto Rodrigues. Olha só. Oi, gente. Daqui a 15 dias, começa lá em Dubai, nos Emirados Árabes, a COP28. O que é COP? Conferência das Partes, em inglês, Conference of Parts. E 28ª, todo ano tem uma COP nova, né? E esse ano, lá em Dubai, vão ser três assuntos principais. O primeiro é a questão energética. O objetivo da discussão é reduzir a dependência de fósseis, como petróleo, gás, carvão mineral, e trocar por insumos renováveis, como solar, hidrelétrica, eólica, agronegócio, agroenergia, biomassa, por exemplo. O segundo assunto é sistema de produção agropecuária. É toda a questão voltada para a descarbonização da produção agropecuária. E o terceiro, pouco mais fluido, é que fundos devem ser criados para que os países ricos ajudem os países mais pobres a combater o risco global. De tal forma que a temperatura não suba mais do que um grau e meio até o final do século XXI. Esses são os três temas principais. Qual é a preocupação que existe? A preocupação é que nós... Esse COP28 vai ser discutido em Dubai. Dubai é um país cuja economia depende muito do petróleo. E o presidente do Congresso da COP28 é o presidente da maior empresa de petróleo do Dubai. Então há certa desconfiança por parte dos agentes que estão participando desse evento de que o tema da energia vai ficar mais secundário. Eu vou chamar mais atenção para a questão da agricultura, da descarbonização. E aí vem a coisa de desmatamento, do aoto do boi, as questões das emissões, do uso da terra, que sempre são negativas para nós. Isso tudo é um problema. A sorte é que o Brasil está com uma delegação muito boa. Vários ministros irão, assim como o Instituto Privado vai muito bem representado, a academia, cientistas do Itamaraty, com o embaixador André Corrido Lago para liderar toda a discussão. É um homem competente, conhece bem o assunto. Mas sempre tem essa questão do petróleo lá em Dubai. Então o que é relevante para a gente é o seguinte. Em 2025 vai ser a COP30. Vai ser aqui em Belém do Pará. E nós seremos, portanto, o dono da casa dessa vez. E temos que chamar atenção para o nosso ato. Então eu acho que esse evento agora lá em Dubai vai ser um bom ensaio, um treinamento, uma experiência fundamental para nos prepararmos para a COP25, para a COP nº 30 em 2025 aqui no Brasil. Vai ser importante que nessa COP coloquemos toda a nossa experiência, toda a nossa competência na defesa do agro-brasileiro. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser.